Hoje, 14 de outubro, é o Dia Nacional da Pecuária, uma das atividades econômicas mais importantes para a nossa economia, uma vez que está diretamente relacionada com a obtenção de alimentos para a sociedade por meio da produção de carne, leite, ovos e derivados diversos. E você sabia que a atividade de maior uso da terra do Brasil, de acordo com um novo estudo do MEP Biomas, são 156 milhões de hectares utilizados pela pecuária. O que equivale a praticamente todo o estado do Amazonas. A adução de tecnologias na pecuária brasileira proporcionou a modernização do setor com incremento da produção e da produtividade em bases sustentáveis. Nos últimos 40 anos, segundo a Embrapa, a produção de carne de aves aumentou 22 vezes, a de carne suína, 4 vezes, e a de leite, 4 vezes. E a produção de carne bovina, também 4 vezes. A produção anual de leite duplicou nos últimos 20 anos. E o aumento não ocorreu só com a expansão do rebanho, mas também com a produtividade das vacas, a partir da incorporação de tecnologias. Então, parabéns aos pecuaristas de todo o Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.